Eu vou dizer uma coisa, é uma temporada com tantos filmes aí que foram guardados por conta da pandemia, a gente tem tanta coisa massa, a gente tem aí Belfast, um dos filmes aí com mais indicações ao Oscar desse ano. Eu acho que a academia precisa tomar vergonha na cara, vou falar bem a verdade aqui, embora acho que tenha algumas coisas interessantes e vamos abordar logo mais. Um garoto de 9 anos tenta viver uma infância normal em meio a conflitos civis em Belfast. Na Irlanda do Norte dos anos 60. Entre amores, brincadeiras e perdas, ele precisará lidar com os problemas familiares que podem tirá-lo da cidade que tanto ama. Nathan já começou On Fire aqui e eu tenho que concordar de fato com tanto filme bom aí. Não é aquele filme que eu falo, nossa, é péssimo, mas também é aquele filme que eu diria que entra na categoria de filme esquecível. Bom, fica até óbvio eu perguntar se você gostou ou não, porque você já respondeu no início, mas eu queria que você já dissertasse aí por que você começou com essa falácia. Pois é, Edgar, eu acho que esse adjetivo que você usou, esquecível, talvez se dê pelo fato de que a gente já assistiu esse filme várias vezes, porque ele mistura aí duas coisas que são, enfim, vastamente exploradas no cinema. Primeiro, esse filme memorialista desse diretor que vai voltar à infância para contar algum momento ali mais delicado da história do país ou mesmo até a paixão que ele tem pelo cinema, no caso aqui acontece as duas coisas. E por outro lado, esses filmes aí que utilizam a infância como escape, muitas vezes fantástico, para comentar alguma coisa que está acontecendo ali na camada política mais uma vez. E resgatando aqui na memória filmes recentes que fizeram isso, a gente tem, por exemplo, Roma e A Mão de Deus, que estão ali se enquadrando no primeiro caso, e Jojo Rabbit e Projeto Flórida se enquadrando no segundo. São todos filmes que, em comum, também concorreram à temporada de premiações. Então, assim, é uma coisa que é sempre muito valorizada pela academia. Alguns filmes, inclusive, misturam as duas, como é o caso aqui de Belfast, e que, na verdade, remonta a uma tradição do cinema aí que já foi feita na Ásia, na Europa, na América, em qualquer canto do mundo você tem filmes desse jeito. E aí, a questão que a gente coloca sempre quando a gente assiste a um filme desses é o que a gente pode trazer que diferencia ele do que já veio tudo ali de antes. Na minha opinião, o Eder pode colocar aí depois a dele, são as particularidades que a gente tem, por exemplo, do conflito histórico, das paixões que ele tem, ou mesmo da história pessoal que o diretor imprime ali na história que está contando. Eu acho que a gente tem essa distinção bem clara, então, do que é mais histórico, político, dessa coisa mais íntima, pessoal. E eu acho que, quando o filme aqui, o Belfast, vai por esse caminho político, eu acho que não existe nada que distingue ele, porque, na verdade, tudo, pra mim, soa muito genérico. A gente tem um conflito ali que existem, basicamente, dois lados. A gente não conhece muito o que aconteceu ali naquele período. Existem as pessoas que são ingênuas, existem os vilões. Então, assim, a sensação que eu tenho é que poderiam colocar qualquer outro conflito ali, qualquer outra massa de manifestantes, que a gente teria um efeito muito parecido com o que o Belfast traz aqui. Alguém até poderia trazer a desculpa de que a gente acompanha isso da cabeça de uma criança, mas existe essa preocupação política ali, e eu acho que tudo é muito reduzido pros debates que a gente vai trazer um pouquinho mais pra frente. Já quando ele vai por esse lado mais pessoal, eu acho que existem algumas coisas que funcionam um pouco melhor, porque a gente tem ali particularidades, por exemplo, da forma como o protagonista ali tenta conquistar a mocinha do qual ele tem interesse no filme, da forma como esse protagonista tem medo, por exemplo, da religião, da instituição, na verdade, do sacerdote que impõe ali medo com as histórias que contam pra ele. Então você tem ali certos traços de particularidade que eu acho que distinguem esse filme dos outros. Então, essa distinção. Quando é política, pra mim, o filme acaba falhando. Quando a gente tá pra um caminho mais pessoal, é um pouco mais positivo, mas ainda acho que tem uns percalços ali no caminho. Bom, Nathan, sobre a pergunta que você me fez, sobre o que esse filme se diferencia de outros, inclusive dos que você citou, Jojo Rabbit, A Mão de Deus, que são filmes que a gente também fez crítica e tá aqui no canal, vale a pena lá vocês darem uma olhada. Vamos lá pelo lado lúdico, a gente usa Jojo Rabbit, que é um filme que ele utiliza muito da ironia, ele utiliza muito do sarcasmo, ele tem um exagero da criança lá, que tá vivendo o momento do nazismo, pelo menos pra mim, é algo que funciona muito bem no filme, que faz com que aflore, né, esse lado lúdico, ele consiga trazer todas as... as piras que aquela criança carrega. E quando a gente vai pra Mão de Deus, por exemplo, a gente tem um filme que sim, possuem arquétipos, a gente tem a Matrona, a Musa, o Mafioso, mas eu acho que esses arquétipos, eles conseguem ultrapassar os arquétipos em si, porque os diálogos, eles são tão bem construídos, na minha opinião, que gera uma organicidade, ali eu consigo comprar aquela família, eu consigo rir com eles, eu consigo me sentir constrangido em alguns momentos. Agora, quando a gente volta pra Pelfast, parece que ele ficou no meio dentre essas duas coisas. Ele tem uma família ali, que ele tenta construir essa relação entre eles, que pra mim não funciona, porque parece que tá tudo meio mecânico, tem uns momentozinhos, assim, o garotinho vai lá e fala com a avó dele, aí o avô fala uma coisa meio engraçada, ou a criança meio que fala uma coisa que os outros riem ali, aí ele vai lá, conversa com o pai, tem um momento ali de pai e filho, outro com a mãe, então assim, me parece que não existe uma integração entre essa família, aquele momento que eles param ali, pra de fato conversar mesmo, e esboçar certas emoções, seja de tristeza, de felicidade, e por outro lado, ele não consegue trazer um certo exagero, pra trazer esse lado lúdico dessa criança. Então pra mim, ficou um filme meio que pasteurizado, sabe? Ficou um filme meio que sem identidade, eu assisti ele, e aí ele começou a me dar essa sensação muito de, é um filme esquecido. Olha, Adria, até ousadia da sua parte, você citar aqui Jojo Rabbit como um exemplo positivo, mas assim, eu ainda gosto mais do Belfast do que o Jojo Rabbit, vocês podem conferir lá na crítica que a gente fez. Mas enfim, né, voltando ao Belfast, eu concordo com o que você diz, apesar de não totalmente, né, quando você fala que não existe muito que uma naturalidade, em como ele interage, no caso você falou com a família, mas a gente pode expandir ali com o mundo que ele vive, eu acho que são esses os momentos que mais me compram ali no filme, né, então seja o momento em que ele vai estar ali brincando de futebol, e ele espontaneamente fala que quer ser o melhor jogador do mundo, quando ele tenta roubar os doces de uma loja, e aí vai a mãe depois dar uma sova nele, quando ele se permite sonhar ali com o cinema, que tem até uma brincadeira, né, nesse filme que é, enfim, inteiramente ali preto e branco, e aí você tem esses momentos que entram cores ali, né, porque são as memórias de uma pessoa que vai ser um futuro diretor, então assim, pra mim as melhores cenas são quando você tem essa criança que simplesmente brinca, né, quando ela se permite sonhar. E aí nesse sentido, uma das cenas que eu mais gosto, é quando você vê que a realidade tá chegando ali pelas beiradas, e quase que tentando impedir que essa criança continue brincando, continue sonhando, continue fantasiando. É quando os pais fazem ali uma proposta, perguntam se ele quer sair ali da cidade, por conta dos eventos que estão acontecendo ali à volta, e ele basicamente se desespera, e começa a misturar todas essas fantasias juntos, então é ele falando que ele não pode sair, porque ele tem um projeto da lua que ele precisa entregar na escola, que ele precisa ser melhor ali na classe em matemática, pra conseguir ficar na primeira fileira, ao lado da mocinha que ele gosta, é o medo que ele tem ali de que se ele sair da cidade, ele pode pegar uma estrada, um caminho errado, que é justamente o que vai levar ele pro inferno, que é o que o cara da igreja ali professava ali pra ele. Então ele começa a misturar tudo isso nesse desespero de que a realidade tá chegando, e não, ele precisa continuar nessa fantasia, ele precisa continuar simplesmente brincando. Então se existe algo a dar o braço a torcer aqui pra mim nesse filme, é essa espontaneidade que existe principalmente ali no miolo do filme. Só que como eu tava falando, né, se eu achava, por exemplo, o conflito muito genérico, outra coisa que eu acho bastante genérica é também os espaços em que ele habita. E aí citando outros dois filmes, né, que também já lidaram com o tema, a gente pode ir pelo lado, por exemplo, de um projeto Flórida, que você tem esses espaços ali que são isoladores, né, que mostram um problema social, mas que são reimaginados, né, se tornam um playground, um pântano que se vira ali, por exemplo, um parque aquático, ou uma casa abandonada que vira uma casa assombrada. Então você tem ali aqueles espaços repensados com uma coisa positiva, como também a gente pode ter pelo caminho negativo, de um Alemanha no zero, por exemplo, que você tem aquela criança que anda pelos escombros da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que tem essa desolação ali à espreita o tempo inteiro. Aqui em Belfast, a sensação que eu tenho é que a maior parte das ruas que esses personagens transitam são claramente uma encenação de estúdio, né, porque como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, essa rua daquela outra, ou essa cidade daquela outra, se eles falam que amam tanto aquela cidade, a gente não tem nenhum demarcador que fala ah, eu gosto por conta daquela esquina que tinha tal coisa. A gente não entende muito bem a geografia das coisas. Existe, de repente, uma loja de idosos que aparece, sendo que a gente nunca tinha visto ela, existe um supermercado que, de repente, só serve aparecer nas cenas que tem ali de protesto. Então, assim, é uma geografia muito pobre, porque a gente não tem ali um espaço que essa criança transita, seja pra reimaginar, ou seja pra sofrer de alguma forma indireta com os problemas que existem ali, e que, mais uma vez, a gente poderia colocar uma cidade da América Latina ali, a gente poderia colocar uma cidade da Ásia, uma cidade de 300, 500 anos atrás, que a sensação é de que poderia ser qualquer lugar e a gente não faria essa distinção, não teria nada que o distinguisse ali, Belfast, de outros filmes que têm esses espaços marcantes. Bom, Nathan, pensando bem, essa questão que você citou do garoto, de fato, alguns desses momentos que você citou aqui, eu rememorando, eu acho que eles fazem sentido, sim, eu concordo com você. Não é o filme inteiro, também, que eu acho que ele sofre desse problema que eu citei anteriormente, mas eu acho que grande parte do filme, pra mim, ele tem esses problemas estruturais que eu havia citado, né? Esses pontos que você citou, eles são bem pontuais, né? Mas eu acho que o filme é um filme de uma hora e meia, então isso acabou, né, distoando pra mim muito, né? E, Nathan, tem uma coisa que você gostou, né, que você citou aí bastante sobre o universo do cinema que é apresentado, e eu não sei se eu gostei muito, porque eu achei que tem algumas escolhas meio óbvias ali, né, quando os personagens estão reagindo ali, né, o cinema, né, como você mesmo citou, como eles estão entrando nesse outro universo, o filme fica colorido, e aí o reflexo do filme colorido bate no óculos da avó dele quando ele vai com a avó ao cinema, ou bate o reflexo da cor no rosto dos personagens, enfim, eu achei um pouco óbvio também pra mim, é um recurso ali visual que, não sei se fez muita diferença ali na mensagem que ele queria passar, eu não sei se eu vejo como um ponto negativo, mas também eu não acho que é um ponto super perspicaz de pensar, uau, olha como que ele pensou, sabe? Eu achei meio clichê. Também algo que me incomodou também são os caras ali que são os vilões, né, porque a gente tem esse tom meio naturalista ali, né, de uma família suburbana que tá vivendo um conflito civil, e aí os caras que contrapõem isso, os caras maus, né, eles são, parece que quase, né, tipo, personagem mal de filme de gangster, não sei, eu tive um pouco essa sensação, assim, tipo, você via que eles se distoavam bastante de todos os outros personagens ali, né, os trejeitos que eles faziam, o cabelo bagunçado, a forma como eles falavam e ameaçavam a todos, ou ficavam rondando ali a região, me pareceu mais um personagem meio canastrão, assim, que se distoou dos outros do que qualquer outra coisa. É, eu acho que mais uma vez a gente pode dar aquela justificativa de que esses vilões ali são criados pela cabeça do garoto, então por isso nessas memórias deles são tudo mais exagerados, então não me incomodaria o fato de eles serem simplesmente assim, se não fosse por um detalhe que debaixo dessa brincadeira, debaixo desses vilões caricatos, o filme ainda não estivesse tentando vender uma mensagem de humanidade, uma ideia meio pacifícia que você tem nos diálogos que a criança ali fala, ou mesmo que os próprios adultos falam pra ela, então, eu até separei algumas coisas aqui, você tem, por exemplo, logo no começo do filme, quando você tem um personagem andando ali perto da barricada, diz, não existe lado de lá e lado de cá da barricada, é só questão de religião, mais pra frente, o garotinho tá conversando ali com uma amiga, e fala que pra diferenciar um católico de um protestante, é só você ver se o nome dele é Billy ou Sean, e aí o garoto responde pra ela, mas todos eles se parecem iguais pra mim, mais pra frente, você tem ali uma cena que a avó tá inconformada, que os protestantes estão sendo perseguidos, e ela fala assim, nossa, mas como assim? Eu até como o Curry na vizinha indiana, as pessoas, elas podem ser diferentes, mas tudo bem. E mais pro final do filme ali, quando você tem o pai motivando ali o protagonista, já que vai ficar um pouco afastado ali da garotinha, ele pergunta assim pro pai, pô, mas você vai aceitar, já que ela é católica? Ele responde, né, não importa se a mocinha é católica, se é um monte de coisa lá que coloca, não importa o que for, nós somos todos iguais e você vai poder vê-la. Só que eu acho que é uma mensagem extremamente ingênua, é como se você fosse reduzir ali um conflito de Palestina e Israel e falar assim, mas por que vocês estão brigando? É só vocês são todos iguais, é só vocês darem as mãos que a gente resolve tudo isso. Então assim, eu acho que é uma mensagem extremamente ingênua, pra não dizer até meio ofensiva, né, pra quem tá vivendo essas coisas todos os dias. E esse conflito que aconteceu ali na Irlanda do Norte, você pode pesquisar rapidamente, ficou conhecido como os The Troubles, foi uma coisa que durou várias décadas. Então você reduzir isso a uma mensagem de que as pessoas são iguais, é uma visão política fácil, né? E assim, certamente alguém vai poder defender mais uma vez, falando assim, mas isso é o ponto de vista de uma criança que tá olhando isso tudo de uma forma ingênua. Só que assim, essa questão política é central no filme, todos os personagens se referem a isso, existem momentos que a gente para simplesmente pra ver isso, os adultos reforçam esse conflito o tempo inteiro pro garoto. Às vezes a gente tem até cenas que os próprios adultos não querem muito ver, mas a gente vê uma coisa na televisão chamando isso, a gente vê uma coisa no jornal chamando isso, então a política é central no filme. Então assim, se o filme tem a proposta de tratar isso, que não coloque de uma forma tão ingênua assim. Isso que você citou, Natan, do Vamos Todos Dar as Mãos, né? Essa visão bem simplista aí sobre a questão política que é bastante complexa, é quase como aquele discurso assim, ah, eu só vejo humanos, não vejo cor, não vejo pessoas brancas, pessoas negras, pessoas amarelas. Eu acho que ele tem um pouco essa conotação aí, e eu concordo muito com você. Pois é, né? Então, como eu disse, acho que acaba reduzindo bastante, até porque se a gente tem em mente ali o que foi o começo do filme, né? Aquela cidade vibrante, colorida, que toca música, me parece uma mensagem de que, tipo, olha, se a gente conseguir começar a se olhar como iguais, a gente vai se tornar aquela cidade ali do começo. Assim, se a gente for até um pouco mais a fundo nessa questão política do filme, acho que tem até umas decisões estéticas que são meio questionáveis, né? É um filme cheio de pirotecnias, e tudo bem, acho que faz parte dessa fantasia toda, mas acho que tem uma cena em específico que me incomoda, que é logo ali no começo do filme, quando você tem aquela manifestação com todos os caras ali quebrando tudo, e aí você tem um momento que eles vão botar fogo num carro. Esse carro explode de uma forma ali que parece um filme de ação. São vários cortes, movimentação de câmera, explode várias vezes pra reforçar a explosão. Parece um filme do Michael Bay, assim, o conflito ali parece ser excitante, parece ser uma coisa divertida de assistir. Mas aí a pergunta que fica é, será que esse conflito que existe ali é tão excitante assim como o filme faz parecer? Ou será que não existe muita dor ali envolvida dos dois lados, né? Então, é mais uma simplificação. Então, acho que tudo que o filme tenta abordar ali de política, acho que ele falha, infelizmente, miseravelmente. Bom, gente, agora, saindo um pouco de Belfast, a gente vem pra aquele momento super especial do nosso canal, que é o Vim te recomendar. Então, Nathan, manda aí pra gente a dica especial de hoje. Então, Hedra, a gente comentou aqui tanto sobre essa questão de ser um tema bastante recorrente na história do cinema, mas aí, que filmes que a gente pode citar, né? Vocês já até chegaram a ver algumas imagens que a gente foi ilustrando aqui, as passagens que a gente estava falando, mas eu queria deixar a recomendação de algumas listas aí que trazem filmes que trataram sobre o assunto, alguns que, inclusive, são seminais, como é o caso do Forbidden Games aí, um filme francês do René Clément. Não sei se pronunciei certo, espero que sim. É, que, enfim, pra vocês verem como isso aí passa por vários países, por várias épocas, e a gente tem essa força até hoje, não ator. Belfast está aí indicado, ou quem sabe ganhou o Oscar de 2022. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês chegarem até aqui, não se esqueçam de curtir, de comentar, se vocês têm algum ponto muito diferente do nosso, vocês amaram muito esse filme, mas calma, vão com calma, não precisa xingar a gente, tá bom? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. E o mais importante, se você não é inscrito, eu sei que tem você aí que assiste nossos vídeos e não se inscreve no canal. É simples, é de graça, é só se inscrever que você vai poder ver essas análises maravilhosas de cinema. Então, não se esqueçam, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Tchau!